Música Música Força filha, dirige, dirige Dirige o carro Você está virando o carro Você está virando o carro Ah, dirige Música Música Força, dirige o carro filha Dirige, dirige, dirige Dirige, ai, ai meu Deus Ai meu Deus, tem que dirigir Dirige, dirige o carro O pato está indo embora Olha o pato, o pato está indo embora Para cá Vira para cá Não, não, tem que ficar aqui Força, força, dirige, dirige Vai, vai, vai Corre, corre Vai Vai, Naná Dirige o carro Se não dirigir a gente não sai daqui filha Força, 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 força Força Música 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 Isso, dirige, dirige Força, Nana Calma Senta aqui, senta aqui Vai cair aí na água Não, não Aí não, aqui, aqui do ladinho do papai Vai, vai, dirige, dirige Dirige, dirige Dirige, filha Vai, Nana, força, força Pra lá, pra lá Pra lá Vai, leva tudo pra lá Tem a marinheira Vai, força, força Dirige, dirige Ai, 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 meu Deus Ai, meu Deus, dirige Não solta o volante, dirige Senta aqui, aqui, ó Força Uish!